Levantar âncora e sarvelas marujo, vamos arpar! Neste mundo onde nada pertence a ninguém A guerra se propaga e quem vence vai além Num navio pelo mar, vamos juntos navegar Não importa o que aconteça, vamos enfrentar Vamos enfrentar Vamos enfrentar Esse X marca o local, pro tesouro acharmos a final Quando o encontrar, vamos todos festejar Norte, Sul, Oeste, Oeste, acha a ilha certa Neste mar e melhor se cuidar O Kraken pode vir nos atacar Nesta jornada, quem manda é o capitão E se não obedecer, vai esfregar o chão Toda força a este bordo e alinhe os canhões Inimigos a caminho, enfrentem os galeões Enfrentem os galeões Enfrentem os galeões Esse X marca o local, pro tesouro acharmos a final Quando o encontrar, vamos todos festejar Norte, Sul, Leste, Oeste, acha a ilha certa Neste mar e melhor se cuidar O Kraken pode vir nos atacar Lute pelo que lhe resta Seja um pirata, seja um pirata Navegar sem pestanejar E viva sua aventura Norte, Sul, Oeste, Oeste, acha a ilha certa Neste mar e melhor se cuidar O Kraken pode vir nos atacar Norte, Sul, Oeste, acha a ilha certa